É pra quê? É pra abastecer? Que é outra questão, tem que ter uma licença específica pra abastecer, pra manipulação de combustível. Outra questão. Vamos pedir a documentação. E essa reserva, esse reservatório é o que? Arla. Que é o ódio, tá? A mocha do sol. A água aqui de vocês vem de onde, né? É poço. Pode desenhar? Tem que estar legalizado também, assim. É, meio ambiente. Espera você, pra enxergar, que a gente vê a documentação do meio ambiente. Como sair da chuva, né? Melhor. Você tem licença ambiental? Nenhuma licença ambiental? Pra combustível? Combustível, óleo. Óleo. Verifica isso pra mim, que acho que isso vai dar um problema sério. Aqui estão os 14 caminhões? Os 14 caminhões estão aí. Estão todos em Japeri? É. Estão todos aí. Já chegou um agora com o carro lá em cima. Eles vieram de Japeri nesse tempo? Não. É só você perguntar. Mas aqui tá a relação total. É só você perguntar. Aqui? A NTT, toda a frota da empresa... Tá aqui? É, tá aqui. Tem todos eles aqui. Eles têm documentação todos. A NTT. Tá, confere aqui. Então isso daí também... Eu não prestei atenção. O que você falou? O licença de lineia realmente do posto combustível eu não tenho. Aquela base de vocês ali é a capacidade pra quantos litros? Daquela dali 7.500. 7.500. Por quê? 7.500. Olha só. Eu acho que é. É, porque o certificado aqui de liberação do bombeiro fala que o senhor poderia armazenar 200 litros. Na verdade, aquele ali é um posto de abastecimento dos veículos, né? Dos veículos de vocês. Não poderá exercer atividade de posto de abastecimento de líquidos inflamáveis, E.O. combustíveis, E.O.s, 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 gás natural ou veicular. Vocês estão fazendo aqui abastecimento de veículos. 7.000 litros ali que ele falou. Isso aqui é contrário ao que está disposto pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, o Corpo de Bombeiros diz que vocês não poderão comercializar, armazenar ou manipular acima de 200 litros de líquido inflamável. A gente viu um tanque ali de milhares de litros. Então, só para deixar claro que a gente está constatando os pontos que são cruciais para nós, além desse estado de conservação lamentável, tem o carro das pessoas apodrecendo no meio desse lamaçal.